Bem, pô, tô amarradão, feliz pra caramba, mais uma vez. Como você falou, tô há algum tempinho aí afastado do octagon, mas meus pensamentos sempre estão lá em cima, competindo, querendo passar a todo tempo essa adrenalina, né? Saudade já dessa adrenalina de competição. E agora me saiu essa oportunidade, tive essa oportunidade de lutar agora com o top 5 da categoria. Fiquei feliz, a oportunidade melhor não tem. Então aí, tô aí focadão, amarradão pra fazer mais um trabalho e vai ser aquilo de sempre, a guerra, a paraibagem lá em cima. Cara, eu acho que é muito legal até a preparação, mas o lutador que vai estar lá em cima representando não é um barão, sou eu, né? Então, lutador é lutador. Cada luta é uma luta. Então, o treino pro barão foi um, o treino pra ele, pra mim é outro, né? Mas, tô amarradaço, felizão, tenho certeza que vai dar tudo certo. Tô fazendo um belo trabalho aqui com os meus amigos dentro da minha equipe. Eu acho que a chave, cara, é fazer o jogo que ele gosta, né? Que é até o meu jogo, né? O jogo da trocação, onde eu me sinto mais à vontade, mas eu vou buscar a vitória, né? Eu vou lá pra lutar, não vou pra dar um show, pra me manter em pé à vontade. Eu vou lá pra buscar a vitória o tempo todo. Seja em pé, seja agarrando as pernas dele, seja tentando botar ele pra baixo em alguma coisa. Vou ligar a paraibagem lá em cima mesmo. O bagulho vai ficar doido agora.